Será que é verdade que ao excluir membros inativos você perde pontos EXP da família? Bora ver aqui nosso nível Tá, só um momentinho que eu vou... Prontinho, liguei o não perturbe aqui É muita mensagem Então a gente aqui tá quase mudando pra nível 5 Falta um pouquinho aí Vou fazer uma conta aqui rápida Usando aqui a calculadora A gente vai ver aqui qual que é o nível 440 mil Menos 405.609 405.609 Falta 34.391 Pra gente chegar lá Então a gente vai aqui Eu vou agora na minha parte aqui de controle E vou em relatório ativo Relatório de ativos Tenho aqui que enviar mensagem pra essas duas pessoas que entraram agora Então Sejam bem vindos E tal A nossa família Recebi eles Recompensa Tem uma galera aí que não recebeu Tarefa Deve ter uma porrada Olha só Gente demais Enviei todas as mensagens Pra ver se eles se tocam Difícil né E Agora vou aqui no não ativo Bora ver aí se tem novos Não ativos né Então aqui a gente vê né Tem uma galera aí Não ativa É Depois eu vou responder ali a minha amiga Vanusa Antes a gente vai completar aqui o nosso raciocínio Então Se tem uma galera aqui Não ativa Tipo Juliana aqui Eu já até mandei mensagem Não Não respondeu Vou retirar Vou retirar uns aqui E Assim Feijuninho Já faz bastante tempo Que tá inativo né Esse rapaz aqui também Nunca entrou mais Bora ver se ele gravou alguma coisa Não tem nada Não gravou nenhum cover Nenhum dueto Retirar Aí com Nada também Nada Nada Também Vai ser removido Infelizmente Removido Aí já foram Três ou quatro Será E A gente vai remover Deixa eu ver aqui Esse aqui Esse aqui também não canta Também não Pelo menos pessoas que cantam A gente ainda deixa um pouco né Mas aqueles que estão Totalmente inativos Vão ser É Esse aqui ainda cantou Um cover né Então Deixa eu ver aqui Raising Star Isso é uma criança Criança é complicado De deixar aqui Viu É melhor tirar Aí gravou um bocado Um bocado de cover Só está inativo Agora Mas tem um modo de cover Gravado A gente vai voltar lá E ver Se o nível mudou Vamos ver se o nível Baixou Até agora Até agora não Até agora não baixou Nada Não baixou Eu acredito Que isso Bom Deixa eu dar uma atualizada Atualizei Agora pareceu que tem 176 membros E aqui Agora a gente vê Não Não baixou nada Do nível Entendi Redução de EXP Ó Quando o número de pessoas Removidas da família For 10 por dia Para cada membro adicional Removido A EXP da família Será reduzida Tá certo É Então agora a gente entendeu É Quando for mais de 10 pessoas Né Removidas Vai acontecer isso Vai Você vai Perder 50 Né É E pode chegar até no máximo De 10 mil EXP Da família Será reduzido por dia Dependendo do quanto Você remover Essa galera aí Tá Então Capitão sofre Sofre pra caramba Né É O pessoal que entra na família Ele acha que é só cantar O Star Maker é Bem diferente do Smully Viu É um Uma rede social Bem mais completa Né Vários jogos É Eu costumo dizer que aqui é uma É uma Las Vegas Né Um Deveria se chamar Um Um aplicativo Las Vegas Né Verdadeiro Cassino Tem jogos aí pra todo mundo Cada um tem o seu gosto É uma galera aí que é viciada em cada um deles Então Assim Se você quiser fazer parte aqui da nossa família Você que me assiste aí É Quiser ajudar a gente É As portas estão abertas Tá E assim A gente tem até muita paciência Esse pessoal aí Que tá inativo Faz muito tempo que tá inativo Tem pessoas que a gente entende que tá inativo Por trabalho Né Que nem a Dejanira aqui É minha amiga Ela tá inativa por trabalho Questões aí De família Trabalho A gente entende Não remove o membro Tá Então Aqui É Não é uma coisa sem coração Né Porque A gente precisa de ajuda Nas batalhas Né Então a gente faz isso Tá A gente vai aguardar aí Novos membros Entrar Aqui na família Como Tem também uma tarefa Né Que eu já mostrei pra vocês Que tem a tarefa aqui De novos membros Né É Aqui ó Já adicionei dois hoje Né Dois novos membros Então tá faltando aí Mais três Pra completar Né Então Se você Excluir até cinco inativos Não tem problema Vai dar problema nenhum Tá A partir de dez Aí sim Olha só aqui ó Tem mais uma tarefa nova Aqui pro capitão Concordar com a aplicação De dez membros Na família hoje Tá vendo Dez membros Isso aí Isso aí Então ficou bem claro aí O vídeo Dez membros É aceitável Mais que dez Você começa a perder Cinquenta EXP E pra cada membro adicional Cinquenta Tipo onze Você vai perder cinquenta Doze Vai perder cem pontos EXP Da família É isso aí Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Pra mais vídeos aí Deixe seu comentário É O seu like também É bem importante E Clique no anunciante aí Tá Pra me ajudar Até a próxima Hasta la vista Até a próxima